Na Papai Decorações você encontra um showroom completo para decorar sua casa toda, desde a sala até os quartos, ambientes externos e muito mais. A gente vai começar falando de novidade, olha essa mesa que espetacular, que sensacional, uma mesa lindíssima com tampo off-white, ela tem 1,40 por 1,40, tá certo? 6 cadeiras estofadas e o preço está espetacular, gente, R$ 390 ou 10 parcelas de R$ 319. A gente vai falar também de outras opções que você encontra na Papai Decorações, como eu te falei, o showroom é completo para casa toda, vários ambientes, tem os home theaters, tem as cristaleiras, outras opções em mesas, de repente menores, maiores, da forma que você precisar decorar a sua casa, você encontra aqui na Papai Decorações. O Robson está mostrando desse ambiente que está muito bonito também, sofá 3 e 2 lugares, em suede, uma cor muito linda, um marrom escuro e já falando em estofados, vamos falar desse jogo que está espetacular, gente. Sofá 3 e 2 lugares, 100% couro, você tem várias opções de cores, esse aqui é um caramelo que está muito bonito, muito legal, está usando bastante, o preço está bem legal, você tem que consultar também aqui na Papai Decorações. Finalizando, vamos falar dessa mesa de R$ 1,50 por R$ 1,50 com 8 cadeiras, vidro preto, mas você também tem outras opções em madeira, também cores do tampo e muitas outras opções a Papai Decorações, que está na Rua José Ferraz de Carvalho, 899, esquina com a governadora. O telefone aqui é o 3434-3418, então não perde tempo, para você que quer decorar sua casa é Papai Decorações, vem!